O Zeca dizia o seguinte Mas esta festa não pode ser só uma homenagem a um homem Seria bem pouco Tem que ser também um encontro de pessoas Que recusam a anestesia que o sistema nos quer impingir E sobretudo um apelo à juventude Para que mantenha sempre um espírito crítico E uma atitude de esclarecida resistência Face aos pseudovalores que a sociedade capitalista nos pretende impor E se é certo E se é certo que a situação atual não é a mesma de antes do 25 de Abril Importa manter a capacidade de indignação E sermos capazes de rejeitar a hipocrisia dos detentores do poder Espero Estávamos em 84 Espero reencontrar os amigos mais tarde E dialogar e conviver com os jovens E com todos aqueles para quem a justiça e a fraternidade são a razão da sua luta Obrigado companheiros Um abraço do Zeca Obrigado Um abraço do Zeca Um abraço do Zeca